Fala pessoal, tudo bom? PINCHE aqui. Eu deixei essas três coisas aqui na frente porque eu faço bastante unboxing. Eu gasto um dinheirinho até que bom com esse porcaria aqui, ó. Esse aqui é até um pouco melhor do que o padrão. Tem os menores que eles chamam de estilete escolar. E há muito tempo atrás eu comprei isso aqui, uma faca de cerâmica. É boa mesmo, mas é boa pra culinária. Não é boa pra abrir caixa, deitar com papelão, plástico, perde o fio rapidão isso aqui. Parece besteira, né? Mas a gente acaba gastando muito dinheiro com essas coisas que são baratinhas. E quando a gente vai ver, o bicho pega, viu? Quando você coloca no Google, estilete simples, R$25, bem baratinho, ó. Vocês podem ver aqui é na Shopee. R$2, tem esse tipo aqui, né, de corte de precisão e tal. Mas, ó, R$3, R$19, do melhorzinho. Esse aqui, né, que eu tô usando é R$10 na Shopee. Eu acho que é exatamente esse. E tem, quando a gente coloca estilete de marcas, né, profissionais que eles chamam. Então aqui, ó, estilete da Makita, R$137. Estilete, não sei que marca, Stanley, R$112. Outro Makita aqui, R$152. Arlen. Enfim, por aí vai, ó. Esse aqui, R$58. Fazer um unboxing aí de um estilete, que eles dizem ser profissional, só que custou R$30, que é o preço de um estilete um pouquinho melhorado, né, sem ser um estilete escolar. Se isso aqui valeu o preço, é uma economia muito boa, porque ele vem com mais lâmina. Wise Up, é um curso de inglês, eu acho, né? Padrão dos estiletes profissionais. Wise Up, e aqui tem uma casezinha com mais 5 blades ou 5 lâminas. Pra gente ver. Outra coisa também que eu acho válido falar é o tipo de embalagem usada, né? Esse tipo de embalagem é bom porque ela é inviolável, pessoal. Tem muita embalagem de estilete, que é um papel assim, e uma cartelinha de plástico, né, que você só corre. Você não tem garantia de que o estilete realmente é zero, não foi usado com esse tipo de embalagem, mas com esse aqui você tem. Aqui estão as lâminas. É o mesmo padrão mesmo dos estiletes profissionais, ó. Um cabo de plástico, uma tampinha. Então quando esse lado aqui ficar cego, você libera e vira pro outro lado. Já tá solto? Aqui já tá solto. Então, só trocar o lado, ó. Encaixou, travou. Tá travado. Apertou aqui. Vira tipo um canivetezinho. Então, ó, aqui automaticamente ela já trava pra não voltar. Aqui, pessoal, não minto pra vocês não, ó. Eu paguei R$36,15. Então, na verdade, a gente tem 5 vezes 2, 10 lâminas, com mais duas aqui, 12 lâminas ao todo. Eu espero que esse aqui dure. E se a gente for procurar esse tipo de lâmina pra comprar no AliExpress, vamos tirar essa dúvida. Ó, se for comprar a lâmina, é R$35. Vale a pena pegar outro cabo inteiro, né? Novo. Mas eu acho que valeu a pena. Testar aqui no saco. Estilete sempre vem amolado, né, galera? Ó. Sempre vem amolado. Não tem... Quanto a isso, eu não tenho do que reclamar dos estiletes. Comuns que a gente acha por aqui, não. Mas eu acho que isso aqui vai valer mais a pena. Aí uma dica boa e barata, que é o que eu sempre procuro. Vou deixar o link na descrição. Me diz aí o que você achou. Se você acha que vale a pena pegar um desse aqui de R$35 com 12 lâminas. Ou continuar comprando esses aqui de R$25, também R$30, dependendo do lugar. Ou se o negócio mesmo é comprar daquele estilete bem pequenininho de R$3, R$4 no escolar, né? Apesar de ser praticamente tudo plástico aqui, ainda assim a forma de funcionar e o preço. Vou ficando por aqui. Um abração. Tchau, tchau.